Ah, leleque, leque, 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 leque Ah, leleque, leque, 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 leque Girando, girando, girando pra um lado Girando, girando, girando pro outro No passinho, no volante Quero ver o baile todo Girando, girando, girando pra um lado Girando, girando, girando pro outro No passinho, no volante Quero ver o baile todo Esse é o novo passinho Pra geral se amarrar Ele é muito maneiro Qualquer um pode mandar É a revelação aqui do Rio de Janeiro Se você aprender Vai mandar o tempo inteiro Pois na comunidade Esse passinho já estourou Dança até titia Vovó e também vovô Mas preste atenção Agora vou te ensinar O passinho do volante Pra você também mandar Leleque, leque, 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 leque Leleque, leque, leque Leleque, leque, leque, leque Girando pra um lado Girando pro outro Girando pro outro Girando pro outro Ah, lelec, lec, 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 lec Ah, ah, lelec, lec, 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 lec E aí, galera? Essa foi a minha versão de Ah, lelec, lec, lec, lec Ou então, passinho do volante Eu espero que vocês tenham gostado Quem gostou, clique em gostei Compartilha E se inscreve no canal Claro Deixe um beijo pra mim nos comentários Até a próxima